Antes que alguém me pergunte, não, eu não estava pintando a parede do meu quarto e caiu tinta nela. A camisa veio a si mesmo. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar com os favoritos de agosto, que é uma lista bem grande, mas tem coisa muito boa. Muito boa mesmo. Começando nos livros, eu vou recomendar uma verdade de uma releitura que eu estou fazendo. Fazendo não, já fiz. Extraordinário, da RJ Palacio, e para você ver com uma releitura, porque essa daqui é a primeira capa, que é a intrínseca que lançou no Brasil, agora a capa é azul. Deixa eu até ver quando que ele é. Essa edição aqui é de 2013, então não sei se, talvez se encontre em Cebos essa capa aqui, não sei se em loja normal tem. Um livro muito legal, eu reli por causa do filme que vai lançar no que vem, e eu queria relembrar umas partes da história que eu achei que eu estava perdido quando eu comecei a ler uns comentários das pessoas. Realmente é um livro muito bom. E caso você não saiba, ele tem mais dois que foram lançados após ele. Um deles é um livro de contos, que na verdade reúne três contos que foram lançados na versão digital. Aí ficou uma edição muito bonitinha, e até o azul, esse daqui acompanha com a capa da versão atual, que é essa cor aqui com o desenho da capa do outro. E outro livro que tem dentro da coleção da R.J. Palácio para o Extraordinário é esse daqui, que é um livro capa dura, que é 365 dias extraordinários. É um livro de preceitos do Sr. Brown, e ele tem tipo uma mensagem para cada dia do ano, e que você pode abrir, ler e se inspirar para o seu dia. É um livro muito legal, e você encontra bastante ele nas promoções, nas lojas virtuais, caso você queira comprar. É um livro que vale a pena ter em casa. Não é o livro que tu vai pegar e ler todo de uma vez só. Ele às vezes, sei lá, está meio desanimado. Abre de manhã e dá uma lida, vê qual é a mensagem do dia. Indo para os filmes, eu vou indicar dois. O primeiro é Negócio das Arábias, que é um filme com o Tom Hanks. E esse filme eu já falei lá no site, caso você queira conferir, vai ter na descrição o link. Mas ele é um filme que fala sobre o Tom Hanks indo para uma cidade, lá nas Arábias, para apresentar um projeto tecnológico, que pode ajudar a vida daquela população. Só que nem tudo acontece como ele imaginava, e ele acaba tendo algumas surpresas durante a sua visita à cidade e apresentação. Ele é um filme que me agradou muito até o meio, digamos assim. Ele é um filme que tem um final coerente, mas eu sinceramente acho que ele poderia ter te terminado um pouquinho melhor, sabe? Quando tu fica com aquela expectativa maior, de um resultado melhor para o filme. Claro que na vida real, a gente sabe que nem sempre tudo vai acontecer, as mil maravilhas como a gente quer e como espera. Mas eu acho que eles poderiam ter tratado o filme um pouquinho diferente. Outro filme que eu vou indicar, ele é um filme francês, mas não se preocupa, não é filme cult, que você vai dizer... Ah, que chato! É um filme que vai te dar uma raiva até, quem sabe? Pra mim foi o caso. É Lolo, o filho da minha namorada. Ele é um filme com a Julie Delpy. A Julie Delpy, caso você não saiba, ela é a atriz da trilogia do Antes, que é uma trilogia que eu amo muito de filmes, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, que ela faz com Ethan Hawke. A Julia, no caso desse filme, ela produziu, dirigiu e conta a história de uma mulher que é separada há bastante tempo, ela tem um filho, e ela sempre teve alguns relacionamentos que acabaram não dando certo, só que ela nunca entendia por que que não dava certo. Numa das férias que ela tirou com algumas amigas, que também são uma delas e colega de trabalho, ela conhece o Jean-René e eles começam a sair. Ela não acreditava muito no relacionamento, porque ele achou ele meio idiota no início. Depois ela começou a gostar dele, ele gostar dela, eles começaram a conviver mais, até que ele foi meio que passar mais tempo na casa dela. Foi aí que o Lolo, o filho dela, resolveu voltar a morar em casa, que ele morava lá com uma namorada. Só que a partir disso começou a dar vários problemas no relacionamento deles, brigas e tipo, invenções, coisas malucas mesmo que aconteciam, só que era tudo armação do Lolo contra o namorado da mãe. E a partir disso começa um desenvolvimento muito louco de uma história, que é tipo o filho obcecado pela mãe e não aceita nenhum relacionamento misturado com um pouquinho de comédia, mas com bastante drama e algumas cenas meio que de ação, vamos dizer assim. Mais pra aventura, não ação. Mas é um filme assim que certos momentos é divertido, mas certos momentos tu fica com tanta raiva do Lolo que tu tem vontade de parar de assistir, porque ele é muito obsessivo e obcecado pela mãe. Então vale a pena assistir e talvez você conferir se você não está obcecado por ninguém e atrapalhando a vida de uma pessoa, porque ele tinha até um caderno que não estava todos os planos. Vamos partir pra música, eu vou começar com uma que eu gostei muito, que é Menina de Omolu e MC Delano. O MC Delano já trabalha no funk, rap, hip hop há bastante tempo e o Omolu tem vários projetos envolvendo esses estilos musicais e ele chamou o MC Delano pra fazer essa música que ficou muito boa. A letra é incrível e sério, vale a pena escutar, tipo, perde um pouquinho o preconceito aí que você tem, você pode conferir, você vai gostar. A próxima indicação eu ia colocar na lista do mês passado, junho e julho, mas como já tinha juntado dois meses e aconteceu que em agosto essa dupla lançou um álbum, eu resolvi guardar pra o Favoritos de Agosto. Na verdade não é nenhum álbum, é um EP, mas já é o começo da carreira delas, que é a dupla Farrell, que são duas meninas da Somália, que elas fazem músicas muito boas, eles misturam uma coisa meio pop com música étnica lá da Somália e também com o R&B. É muito bom, as vozes delas são incríveis, atualmente elas moram no Canadá e estão começando a aparecer alguns programas da TV por lá e o clipe ajuda a impulsionar muito uma música, né? Então talvez precise disso pra elas aparecerem mais. Pelo menos até o momento que eu estou gravando agora não tinha saído o clipe pelo que eu tinha visto. Se sair, eu vou fazer uma post lá no site, ok? Na TV eu vou dar duas indicações, que a primeira é Stranger Things. Foi a sensação de agosto no Brasil e no mundo, sem dúvidas. É uma série da Netflix que sem dúvida fez um super sucesso, acho que nem eles esperavam tanta repercussão assim, mas eu gostei muito da série. É uma série rápida de assistir, mas há até dó de assistir, é tão boa que ela é. Ela é assim, mistura tudo de um pouco, né? Eu acho que você já sabe, que você provavelmente já viu alguém falando de Stranger Things. É uma mistura de ficção científica com anos 80, com Steven Spielberg, tudo que você pode imaginar está ali naquela série. É muito bem produzida, muito bem dirigida, com um roteiro muito bom e, claro, tem a volta da Iwana Rider, que eu espero que renda alguns prêmios para ela e ela consiga se manter no mercado por mais um tempo, que foi triste uma atriz tão boa ficar perdida assim durante um bom tempo por uma questão, um tratamento que conseguiu resolver, né? Que ela era kleptomaníaca, caso você não saiba, você pode dar uma pesquisada ali no Google que você vai vendo várias matérias falando sobre a situação da Iwana Rider. E o que é mais engraçado é, né? Que lá na época que aconteceu isso, era meio que inaceitável algo disso acontecer com uma celebridade. Hoje em dia é uma forma de chamar a mídia, né? Vai entender. E a outra série que eu assisti em agosto foi Brilhante Vitória, ou Victorious. É uma série da Nickelodeon que foi uma das únicas, eu acho, do Dan Schneider que eu não tinha assistido nada. Assim, eu assisti lá de vez em quando alguns episódios, eu acho que quando teve alguns crossovers com a iCarly, eu assisti. E me deu vontade de assistir, assisti muito rápida. Ela é mais divertida do que eu imaginava, porque os episódios eu acho que eu tinha assistido eram os mais chatos, pra falar a verdade. Então foi por isso que não me surgiu tanto interesse. Então, assisti tudo na ordem, certinho. Foi muito bom. Tem na Netflix. Infelizmente, tem só com áudio em português e espanhol. Eu nunca entendo por que as produções da Nickelodeon nunca entram nem que seja com áudio em inglês, sem legenda. Mas fica aí a dica, né, Nickelodeon? Vamos disponibilizar pra Netflix o áudio em inglês também. Agora, o Etcetera tá bem forte esse mês. Ele é só YouTube, pra dizer pra vocês. Então anota aí os canais que eu vou indicar, ok? Confere todos, porque todos valem muito a pena. Vou começar com o canal da Paula Carvalho. Pra quem não conhece a Paula Carvalho, também pode ser conhecida como Paulinha Carvalho ou P. Carvalho JP, lá pelo Twitter e outras redes sociais. Ela trabalha na rádio Jovem Pan, no Jovem Pan Morning Show, que é tipo o programa que eu acompanho já há quase dois anos, se não mais. Todas as manhãs, sempre escuto. E ela abriu um canal no YouTube pra mostrar um pouco do dia a dia dela, também pra mostrar as coisas que ela assiste, séries, filmes. Tem várias séries que eu não pretendia assistir e agora estou até interessado a partir das opiniões dela. E você pode conferir, vai ter o link aqui na descrição. Ah, e pra quem quiser saber, vou dar um extra, vamos dizer assim. Ela também tem um podcast lá no Soundcloud, que é o Direto do Sofá, junto com o João e a Amanda. Eles falam só sobre séries. Outro canal do YouTube que eu vou indicar é Fale com Veca. A Veca é atriz, ela trabalha muito em teatro e também, caso você não saiba, ela é filha do Nelson Nedi. E nesse canal, ela conta sobre como é ser uma pessoa pequena e todas as dificuldades que ela passa. Pra quem não entendeu o que eu disse com pessoa pequena, é o, no caso, anão, né? O que as pessoas normalmente chamam de anão. Ela prefere chamar de pequena, até porque ela faz relação com como usam nos Estados Unidos, que é Little People. Então, vale a pena conferir. São 15 episódios, se não me engano, a primeira temporada que ela vai fazer. Se der tudo certo, vai ter uma próxima. E ela é super engraçada. Tem vídeos ali, por exemplo, que ela mostra como que é a realidade de ela indo no mercado, as dificuldades que ela tem. Ela conversa com outras pessoas pequenas. E é meio também pra conscientizar as pessoas que não conhecem a história de uma pessoa pequena, que a gente é igual, né? É só, não é uma questão de altura que vai ter de diferenciar um do outro. Vou indicar também aqui o Sessão Comentária do Caio de Aquino. É um canal muito legal que fala sobre cinema. Ele sempre tá falando sobre os últimos lançamentos que tem chegado na Netflix, que tem chegado nos cinemas. Então, vale muito a pena você conferir o que ele acha. São vídeos curtos, que alguns poucos têm spoiler, mas ele fala basicamente da estrutura do filme e também da história. Então, vale a pena você conferir que os vídeos dele são muito legais. Agora, os meus dois canais novos favoritos, que eu sempre assisto e, na verdade, já assisti todos os vídeos antigos. que, olha, eu tenho que gostar muito num canal pra fazer isso. O primeiro é da Juna Viscardi. É um canal sensacional, que fala muito sobre linguagens, como as pessoas se comunicam, como as formas de comunicação podem interferir no dia a dia das pessoas. E também sobre outros assuntos. Às vezes ela fala de política, às vezes ela fala de temas polêmicos da semana, alguma coisa assim. E sempre tem algum convidado. E foi a partir desses convidados que eu conheci o canal da Olivia, que é o Olivices Olivices. É um canal também que fala muito sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre o dia a dia de todo mundo e sobre as dificuldades que às vezes a gente tem de conviver com o outro. Então, vale muito a pena conferir esses dois canais e todos os outros que eu já falei aqui, que todos são muito bons. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do Sobrettes de Agosto. Se você tiver alguma indicação de alguma dessas categorias ou fora dessas categorias para deixar aqui, não esquece de deixar um comentário ou mandar pelas redes sociais lá, tanto nas minhas, que é Lúcio PM, como nas do blog, que é AllPopStuff. E também não esquece de conferir nosso site, que é allpopstuff.com. Se você gostou do vídeo, dá um curtir para nos ajudar. Também faça sua inscrição para receber os próximos vídeos e a gente se vê num próximo. Tchau!